A gente vai mudar de assunto porque ontem foi dia de festa e reconhecimento para alunos do Colégio Unifev que receberam as novas faixas de judô. Eles participam de aulas que são oferecidas na escola e a conquista de mais um grau claro foi comemorada pelos pais, pela família e também pelos amigos. A cerimônia de troca de faixa do judô do Colégio Unifev marca o encerramento da atividade deste ano. O evento teve início com a tradicional foto dos 17 atletas que se graduaram nas faixas cinza, azul e laranja. Essa troca de faixa, eu falo que eles trocam de fato por merecimento deles. Eles fizeram uma avaliação onde eles tiveram que mostrar para mim quedas, golpes, imobilização, cumprimentos e tudo mais. É tudo o conhecimento que ele vem adquirindo agora no final do ano. Então a gente vem, a gente treina, mas sempre com essa finalidade no final do ano fazer essa promoção de faixa onde eles estão um grau a mais dentro do tatame, mas fora deles também. O evento celebrou o empenho, respeito, disciplina e amizade que unem os alunos e a escola, além da conquista de uma nova etapa de aprendizagem da arte marcial. E você percebe que aqui eles estão há três anos, há dois anos, há um ano e meio e está perseverando, está vindo, tem compromisso, a família tem compromisso. O que eu acho muito importante, o compromisso que a família tem para com a escola, para com o filho, para com a modalidade que o filho pratica. Tudo isso ajuda muito e isso faz com que a gente fique mais próximo, porque como o pai vem bastante e a gente vai muito lá para ver como está, nós queremos ficar mais próximo da família. E quando você cria proximidade, você cria o respeito, a amizade e você dá a fidelidade da pessoa na escola. Os pais e responsáveis foram convidados a entregar a faixa conquistada para os estudantes, valorizando ainda mais este momento tão importante na formação esportiva dos judokas. Muito orgulhosa, porque ele se dedica muito ao esporte, principalmente o judô, que é disciplina, ele gosta muito mesmo e acredito que vai chegar muitas e muitas, né filho? Vai continuar? Sim. E agora aí, ó, faixa azul, três anos já, e no terceiro ano já de judô? Sim. Vai esforçar bastante? Muito. Eu acho que para a idade deles o esporte é muito importante, ainda mais o judô, que tem mais disciplina e nessa idade é mais complicadinho. E hoje um dia de muita emoção? Lógico que sim, porque é o esforço dela e, claro, do professor também, né? Estou muito feliz, muito, muito mesmo. E você, tá feliz? Tô, eu tô feliz que eu troquei de faixa. O esporte é uma coisa que só enobrece a gente, né? Eu que já fiz judô, né? Agora meu filho fazendo também, fico muito contente, satisfeito com isso. O que que achou hoje da troca de faixa? Amei. Um dia muito alegre, um dia muito gratificante para nossas crianças, né? Que vem aí lutando e conseguindo, né? Você gosta do judô? Sim, muito.